Muito boa noite a todos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais recebendo o sucesso absoluto que é a nutricionista Letícia Almeida. Eu, jornalista Voltaire Santos, sempre entrevisto a Letícia Almeida e trago assuntos de relevância que impactam o seu dia a dia gastronômico, sua janta, seu almoço e principalmente seu lanche. No último programa nós falamos sobre os perigos da massa miojo e as pesquisas que mostravam que causava prejuízo para a saúde que foi muito bem explicado pela nossa nutricionista Letícia Almeida. E hoje nós pegamos uma lista de nove alimentos que a Folha de São Paulo colocou que são alimentos que fazem um mal danado, um prejuízo danado. Claro que não vai dar tempo da gente falar de todos. Então nesses próximos programas a gente vai estar colocando esses alimentos em pauta para afinal explicar se vale a pena ter no nosso cotidiano e no nosso dia a dia esses alimentos e se eles fazem realmente tão mal assim e quais são as opções de fato que a gente pode colocar na mesa e no nosso dia a dia para substituir. O que me chamou muita atenção desta lista da Cozinha Bruta, que é uma linha da Folha de São Paulo bem bacana de se aproveitar, nutricionista Letícia Almeida. Quero começar falando contigo sobre os sucos de caixinha. Veja bem, não estou falando de suquinho de pó, daqui a pouco a gente pode falar sobre esse. suco de caixinha que realmente são muito presentes, pelo menos a minha mesa, da minha família, de diversos amigos que eu frequento a casa na hora do almoço, na hora da janta Letícia Almeida. Os prejuízos do suco de caixinha, a gente está mostrando agora na nossa edição aí tão bem preparada pelo Luciano Santos, Lulu, botando aí laranja, suco de laranja, suco de uva, pêssego, tem diversos né. Letícia Almeida é tão prejudicial assim o suco de caixinha, por quê? Boa noite minha amiga. Muito boa noite a todos. Bom, o suco de caixinha, na verdade ele não deixa de ser um suco artificial, ele não é natural. Muitas vezes, né, os rótulos até nos enganam, eles colocam natural de fruta, mas não é. Se tu for ler a lista de ingredientes desse suco de caixinha, com certeza tu vai encontrar uma lista enorme de palavras que tu não conhece, tá? Então assim... É verdade, né? Então, tu acha que é natural esse tipo de suco? O natural seria tu pegar a fruta, bater essa fruta ou espremer essa fruta, né, diluído com água, aí tu vai estar usando a fruta. Se tu for olhar esses sucos de caixinha, tu vai ver que ele tem polpa de fruta, mas muitas vezes essa polpa, ela se encontra, ela não é o primeiro ingrediente, normalmente o primeiro ingrediente desses sucos de caixinha é o açúcar. E a gente tem que lembrar que quando a gente vai ler um rótulo, a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que aparece é aquele que mais contém no produto. Então se o açúcar ele tá em primeiro na lista de ingredientes, é porque mais açúcar tem ali, naquele produto, tá? Então isso já é um ponto ruim desse tipo de suco. E vamos dizer então, como eu falei, de fruta ele quase que não tem nada, tá? Então assim, às vezes tem um sabor artificial de tal fruta, ou se tem polpa de fruta, é um percentual muito pequeno. E as pessoas se enganam achando que estão fazendo uma substituição bem importante do refrigerante para um suco desses, que não deixa de ser um suco, como eu falei, artificial. Se vocês forem pensar, quanto tempo ele deve durar no mercado? Ele deve durar muito tempo. Pois é, né? Por quê? Porque ele tem muito conservante, ele tem muito produto químico ali que faz com que ele dure na prateleira do mercado meses, tá? Então às vezes assim, tu vê pessoas que trabalham com isso nos mercados, sabem o quanto dura, né? Ou que tu vai no mercado, tu vê aquilo ali por muito tempo. Então assim, na tua casa mesmo, se tu compra caixas e caixas, vai durar. E dura, é uva, laranja, olha, maracujá. E quando tá no rótulo escrito néctar, é porque é aquele que tem mais açúcar ainda, tá? Então assim, algumas marcas... Néctar, por que isso, Letícia? Néctar, na verdade, é uma concentração maior de açúcar que vai ter naquele produto, tá? Então é aquele que tem mais açúcar. Tem algumas marcas que eu já vi, assim, que tem uma versão que não é néctar. Que eles colocam lá suco, não tem a palavra néctar no rótulo. E aí quando tu vai olhar os ingredientes, tem uma modificação sim. Aí tu vai ver que são ingredientes até mais, assim, conhecidos, né? Mas igual pode ter açúcar. Então por isso que eu digo, tem que muitas vezes fugir, porque a concentração de açúcar nesses sucos, dependendo de qual é, pode ser grande. E aí tu acha que tu tá fazendo uma substituição boa, saudável, e não tá fazendo. Eu já vi pessoas relatarem, assim, que começaram a usar esses sucos no lugar do refri. E tiveram um aumento grande, por exemplo, de peso. Porque começaram a tomar uma bebida muito açucarada, tá? O que eu sempre recomendo? Se tu quer tomar uma bebida natural mesmo, ou tu compra as polpas de fruta congeladas e bate com água, aí tu tá usando a polpa. Aí não tem adição de açúcar nessas polpas, né? Aquelas que a gente encontra de vários sabores, porque é a polpa da fruta natural mesmo, né? Que tu encontra congelada. Tem até em fruteiras, né? Tem, tem até em fruteiras. Então tu pode comprar a polpa, ou mesmo tu pode fazer, congelar, às vezes, a própria fruta. Congelar e poder bater no momento que tu quer, entendeu? Ou tu faz da fruta fresca um suco natural. Tá? Mas lembrando, assim, que não é pra todo mundo esse tipo de suco, né? Diabéticos mesmo, tem que ter muito cuidado no consumo de suco mesmo, sendo natural. Mas se a pessoa gosta de fazer algum suco, às vezes, pra substituir o refrigerante e usa bem diluído com água, é uma boa opção, né? Não sendo diabética pessoal, é uma boa opção pra tu poder usar como uma bebida saudável. Tem pessoas que gostam de fazer um suco, sei lá, com fruta e couve, aquele suco verde que a gente falou, que em algum momento pode até incluir na sua alimentação. Mas o mais saudável ainda, como a gente sempre diz, é quanto mais natural for, quanto mais vir da natureza, melhor. E aquilo que tu sabe que dura muito tempo lá no mercado, é porque é um alimento ultraprocessado, onde a indústria foi lá, encheu de aditivo alimentar, de conservante, de corante. Fora que esses sucos de caixinha que tu tá falando, ele tem corante também. Ele tem lá um corante que vai dar aquela cor pra ele, que não é só a fruta. Porque, como eu falei, o percentual de polpa de fruta é muito pequeno nesses sucos. Às vezes é um sabor artificial da fruta e que muitas vezes a gente tá usando ali, achando que tá fazendo a melhor escolha e não tá fazendo, entendeu? Então, como eu falei, a melhor opção seria ou faz o suco natural mesmo, ou pega as polpas de fruta congeladas que a gente já encontra nas fruteiras e mercados e usa com mais frequência. Ou até, como eu falei, congela algumas frutas e usa essas frutas congeladas quando tu precisa, sempre tem à mão algum tipo de fruta congelada pra fazer esse suco natural também. E tem um detalhe interessante, um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Outro fator que foi apontado nessa top 9, nove alimentos que você deve parar de consumir, que foi colocado pela Folha de São Paulo nessa dica da receita Cozinha Bruta. Outro vilão, além do suco de caixinha, tão bem explicado aqui pela nutricionista Letícia Almeida é a questão da Margarida, que também tá muito presente no café da manhã e no café da tarde do brasileiro, do gaúcho. A Margarida, ela foi colocada em grandes comerciais de futebol durante muitos anos. Ela teve seu espaço, teve seu sucesso. Falar em Margarida era o sinônimo da família feliz, né? Acordando, preparando, aquele café da manhã, começando o dia com tudo. E a Margarida? A Margarida, na verdade, é um... Margarina. Margarina. A flor Margarida. Você já está confundindo. Então a Margarina... Margarina. Aquela, vamos dizer assim, aquela cobertura que o pessoal coloca, né? Passa no seu pãozinho com muita frequência. Com certeza também é um alimento ultraprocessado, feito com uma gordura hidrogenada. Gordura vegetal hidrogenada, que é aquela mesma gordura que eu tava falando das massinhas instantâneas, né? Então vamos dizer assim que o tipo de gordura que é utilizado na Margarida não é uma gordura adequada. Não é. É artificial. Se tu for deixar essa Margarida fora da geladeira por um tempo, quando tu vê, não acontece nada com ela. Ela não vai estragar também, de tanta coisa química que colocam dentro dela. Ela é muito artificial. Então assim, normalmente o que eu recomendo é substituir essa Margarida pela manteiga. Que a manteiga é mais natural em função de vir, né? Do animal. Claro que cuidando sempre a quantidade desse alimento, né? Não dá pra abusar também, porque é uma gordura animal que a gente sempre pede pra ter um cuidado, um controle. E a Margarida realmente, vamos dizer que todo aquele marketing que é feito em cima, né? Foi muito feito. As propagandas bonitas. Foi quase um marketing da nutricionista Letícia Menda, que virou uma referência aqui na região. A própria... tem órgãos de algumas sociedades brasileiras, né? De órgãos, assim, de realmente médicos, assim, que defendem. Defendem não, tem um selo, né? E aí o pessoal meio que se engana, achando, bah, mas se o órgão tal defende e tá lá no rótulo escrito que é bom pro coração, aí eu digo, não, gente, não vão atrás. Mas, né, às vezes esse marketing aí, às vezes tem alguma coisa, assim, né, que pode tá, sei lá, alguma coisa por trás e a gente não sabe. E a gente... e as pessoas acabam se enganando e comprando. Então, assim, não dá pra ir atrás achando que... porque a propaganda anunciou que tu acha que é a melhor coisa do mundo. Eles querem vender, eles querem realmente, né, então, assim, a gente tem que ir pelo que é mais natural, mais... Como eu falei, sempre da natureza, tudo que realmente, né, não é artificial, é o que a gente tem que buscar. E, realmente, a margarina é um alimento ultraprocessado que, se tu for pensar também, ela tem uma durabilidade muito grande. Se tu for ver, ela vai durar também, deixar ela fora ou na geladeira, ela dura eternamente. Tu deixa ela na tua geladeira por um ano, ela não vai estragar. E aí, como é que tu vai usar um produto desses, assim, que um ano não se estraga? Estraga, né? Não, não se estraga. É legal, eu gostei dessa tua comparação com a durabilidade barra a qualidade do produto para o nosso organismo. Sempre assim, ó, quanto mais dura, pior pra nossa saúde, tá? Então, assim, quanto menos dura, quanto mais o alimento for perecível, estraga com facilidade, pra nós é melhor, pra nossa saúde, tá? Porque é mais natural possível. Então, sempre aquela coisa da natureza, com certeza o que é natural, ele vai durar muito menos. E o que não é natural, o que é artificial, vai durar muito mais. Então, sempre tem essa relação, sabe? Por mais que, às vezes, a gente pense, pô, mas aí vai durar pouco, vai estragar rápido. Fazer o quê? É porque ele é natural. É porque realmente é um alimento que não tem tanto produto químico, não tem tanto conservante, não tem tanto aditivo alimentar. E quando tem esses conservantes, esses produtos químicos, eles dão, vamos dizer, um tempo de vida pro produto enorme. E que pra nós, a nossa saúde não é legal, entendeu? Quanto mais produto químico pra nós, pior pra nós. Tá, mas é o seguinte, ó, eu sou viciado no sanduichinho, ou pegar um pãozinho de casa, quando tô acordando, ou final da tarde, pós-expediente de trabalho. Como vamos substituir a margarina? Manteiga é uma opção? É uma opção. Tu pode pegar a manteiga, essa tradicional manteiga que a gente tem. Vamos dizer que a qualidade em relação à margarina é melhor. Essa tem que pegar, tipo, quase um facão pra conseguir tirar. Mas hoje em dia a gente vê manteigas também, que as... Não, as empresas estão fazendo manteigas até nos mesmos potes das margarinas. Ah, já tem esse ramo de mercado? Já existe, eles já estão fazendo, tá? Eu já vi também mistura, um misto aí, mas igual misto não é interessante. Eles querem fazer uma manteiga misturada com uma margarina. Não é interessante, porque também vai ter um monte de coisa, gorduras ali, que não vão ser interessantes e produtos químicos ali. Então, as empresas já estão fazendo dentro de um potinho de plástico, esse que nem da margarina, né? Ou a manteiga, que é interessante. Ou então fazem aquele tablete da manteiga tradicional, né? De muito tempo, de anos e décadas que a gente conhece, né? Que dá pra se usar. Uma outra ideia também é fazer uma manteiga com o próprio azeite de oliva, né? Pegar o... Caseira? Tá falando caseira? Então, peraí, Luciano, pega na edição aí e agora a receita da chefe Letícia agora aqui, ó. Como é que faz essa receita caseira? Essa manteiga dá pra... Na verdade, o azeite de oliva, ele tem que ser aquele bem puro, extra virgem, né? Com uma extração ali abaixo de 5%, então, assim, bem puro, tá? Então, ele tem que ser de uma boa qualidade, não dá pra ser qualquer azeite de oliva, não dá pra ser azeite de oliva misturado, tá? Com outros óleos. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar esse azeite de oliva e vai colocar num recipiente de vidro, ou bota num vidro com tampa, né? Esses vidrinhos que a gente tem em casa, que muitas vezes a gente guarda, e coloca algumas ervas. Se a pessoa gosta de, sei lá, orégano, alecrim, manjericão, pode ser ervas desidratadas ou frescas, coloca dentro desse potinho com azeite de oliva, e depois coloca a tampa e coloca na geladeira. O ideal é que se solidifique, fique, né, uma gordura sólida, tá? Seja que nem uma manteiga. Se ela não se solidificar é porque o óleo não era bom, tá? Se acontecer isso de não solidificar, ficar mole, coloca-se então no freezer pra ficar mais dura essa gordura, e aí automaticamente quando endurecer, coloca na geladeira e utilize no seu pãozinho, no seu, na sua torradinha e assim por diante. Vai ser uma manteiga mais, com uma qualidade melhor em função do tipo de gordura, que é uma gordura monoinsaturada do azeite de oliva, e é uma gordura boa pro coração, muito melhor que a gordura da margarina e da manteiga tradicional, tá? Em função da qualidade da gordura que a gente vai estar utilizando, tá? E fora que vai ter ervas ali, pode criar outras coisas, colocar as ervas que quiser, entendeu? E fica gostoso. Uma outra ideia é colocar dentro das tigelinhas de gelo, comprar uma específica pra isso, e aí prepara ali dentro, coloca o azeitinho com as ervas, você vai colocando ali, e depois põe no freezer e congela, e quando precisar a pessoa tira um cubinho e vai usando ali na sua refeição. Igual o café da manhã de hotel, né? A gente sempre vê ali a manteiguinha com gelinho, eu acho que esse não é um hábito que a população de Itapes, os moradores aqui da região centro-sul, aqui do estado, tenham, né? Mas me chama a atenção aquele gelinho, porque foi congelado realmente. Eles fazem um formatinho, às vezes uma bolinha, né? Com a manteiguinha que eles pegam ali e deixam... Isso vai muito em hotel? Às vezes, não vou muito, mas às vezes a gente acaba indo. Mas normalmente eles colocam como opção, e seria bom, né? Porque daí, na verdade, eles usam muito manteiga, né? Os hotéis ali, pelo que eu percebo, assim, quando eu vou, não é nem tanto a margarina, eles já entraram nessa questão de usar mais a manteiga, assim, tradicional, né? Pela questão, de repente, da qualidade mesmo, né? Ser melhor. É, esse é um detalhe muito importante. Bom, hoje, então, nós desmistificamos aqui dois alimentos desta lista que a Folha de São Paulo colocou, como os nove alimentos ou temperos no qual nós devemos evitar na nossa alimentação. Ou seja, café da manhã, café da tarde, almoço e janta. E hoje, nós falamos sobre o suco de caixinha, não interessa a fruta, né? Ele é prejudicial, né, Letícia? Na verdade, como eu sempre digo, o consumo frequente, diário, né? Que a pessoa faça, e às vezes em excesso, aí sim realmente vai trazer consequências. Se for uma eventualidade, bom, como todo alimento que a gente diz, né? Se tu usar esporadicamente, não vai causar grandes danos para a tua saúde. O problema é estar ali inserido na tua rotina do dia a dia. Muitas vezes, sei lá, nem que seja dois copos ou em excesso, isso já vai trazer uma certa consequência. Então, a ideia é fazer uma substituição adequada, como eu falei, ou pelo natural, ou pelas poupas de fruta, ou até mesmo, se for aquele suco, por exemplo, de uva engarrafado, que não tem adição de açúcar da fruta, que é só a fruta, a uva em si. Se a gente tem, às vezes a gente tem, até aqui da região, tem pessoas que fazem o suco e vendem. É um suco adequado. Aí tu pode diluir com água, né? Não fica aquele suco tão concentrado. Também é um suco que realmente não vai comprometer se tu usar pouco. Por isso que eu falo, mesmo sendo um suco natural, a gente não pode usar em exagero. Tem que ser de uma forma moderada. A gente não pode ter esse excesso. Como todo tipo de alimento que a gente sempre diz, a gente tem que ter um controle na alimentação. Bom, Letícia Almeida, nossa nutricionista, hoje falando sobre os perigos do suco de laranja de caixinha. E, claro, os perigos também da margarina. Da margarina dando opções, dando opções pra você manter o gosto. Porque é o seguinte, né, Letícia? Vamos combinar, o Lulu também tá ali como cinegrafista, prestando atenção aqui na entrevista. Um sanduichinho, né, Lulu? Web telespectadores que estão acompanhando agora. No puro, né? Queijo no puro. Bom, nem cheguei no queijo no presunto. Daqui a pouco a Letícia... Mas se tu for pensar, o sabor da manteiga é bem melhor do que o da margarina, tá? Tu acha mesmo? Eu acho. Eu acho mais salgadinha a margarina. Tem a sem sal também. É só tu experimentar aquela que não tem sal. Então tem opção pra tudo. E, assim, claro, como eu falei, manteiga também cuidar porque é uma gordura animal. Então, às vezes, tem pessoas que já tem um certo problema de saúde, não dá pra abusar, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que ter, muitas vezes, um acompanhamento, tirar alguma dúvida junto de um profissional. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então eu tô falando aqui, no geral, entre manteiga e margarina, o que é melhor. Mas não quer dizer que todo mundo pode, né? Então o ideal é tu ter uma orientação e realmente saber se tu pode usar. Tá? Então é muito individual. Cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que levar em consideração essa questão. Nem todo mundo tem um, né? Não é uma coisa geral. Cada pessoa tem um problema e a gente tem que avaliar isso. É, tá aí. A Dica da Nutri, Letícia Almeida. Grande sucesso aqui na Lagoa TV para toda a região. Letícia Almeida, muito obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço. Até a próxima. Boa noite. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento. E seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento.